Briga comigo todo dia Quando eu vou provar Se chego em casa com cheiro de cerveja Ela quer me matar Tá nem aí pra mim Não me dá valor Não me faz carinho Não me faz charminho Muito menos faz amor É um tal de zap zap É um tal de facebook É um tal de instagram É um tal de stories Tá me deixando maluco Eu estou de saco cheio Dessa rede social Você olha pra mim Se não vou botar no fim Vou beber um escambal Vou beber um escambal Vou beber um escambal Eu estou de saco cheio Dessa rede social Vou beber um escambal Vou beber um escambal Eu estou de saco cheio Dessa rede social Briga comigo todo dia Quando eu vou provar Se chego em casa Com cheiro de cerveja Ela quer me matar Tá nem aí pra mim Não me dá valor Não me faz carinho Não me faz charminho Muito menos faz amor É um tal de zap zap É um tal de facebook É um tal de instagram É um tal de stories Tá me deixando maluco Eu estou de saco cheio Nessa rede social Nessa rede social Ou você olha pra mim Se não vou botar no fim Vou beber um escambal Vou beber um escambal Vou beber um escambal Eu estou de saco cheio Dessa rede social Vou beber um escambal Vou beber um escambal Eu estou de saco cheio Dessa rede social Ou você olha pra mim Vou beber um escambal Vou beber um escambal Vou beber um escambal Eu estou de saco cheio Dessa rede social Vou beber um escambal Vou beber o escambal Eu estou de saco cheio dessa rede social